Navegar, se desligar do cotidiano totalmente e ter um momento só você, o mar e as pessoas mais próximas. Esse momento que estamos passando te fez pensar sobre isso. Aquela vontade de aproveitar e curtir cada momento junto com a família, fazendo aquele churrasco em reuniões familiares. E eu, como apaixonado por barco, por família e churrasco, digo para você, essa é uma boa oportunidade para você ter um barco. Nessa quarentena, eu vim pensando muito sobre mudanças e nesse novo normal. E um dia eu estava em um escritório em Santos, corrido, vendo um monte de coisas que a gente estava mudando, se adequando ao novo normal, não parei. E aí um grande amigo me mandou uma mensagem de WhatsApp. Eu falei, é isso. Abri aquele link e tinha certeza que eu tinha que fazer isso. Bom, o barco vai lançar a primeira feira virtual de barcos do Brasil. A gente já nasceu no digital. Aquilo foi tomando forma, né? Um site com tour virtual, com visitação online, via câmera, direto com o expositor, com algumas dicas importantes, de algumas pessoas importantes do segmento, te dando dicas de coisas, te dando dicas para você comprar e escolher a sua melhor embarcação. Fazer você entender melhor mesmo e trazer a melhor experiência da feira física, com todas as qualidades do online, fazer aí um lançamento especial dessa feira. Mas se você quiser saber mais, clica aí no link, se cadastra, que você vai saber em primeira mão de todas as novidades. Você pode e a vida pede.